Você já sabe que para ficar com o corpo bonito, shape mais fininho, como toda mulher gosta, para o verão, precisa começar a malhar ainda no inverno, não é mesmo? Mesmo que você sinta mais preguiça, desconforto, sinta aquela vontade de comer mais ou até mesmo aquela vontade de dormir até mais tarde, você sabe que se não começar agora, não vai dar tempo. É verdade que as academias lotam quando chega perto do verão. Porque a gente sabe que o resultado não vem do dia para a noite e nem de um mês para o outro. Da mesma forma podemos falar sobre o seu projeto para alcançar a sua independência financeira e construir sua riqueza. Eu sou Viviane Ferreira, estrategista financeira e há mais de 13 anos eu venho ensinando os meus clientes a investir melhor, a traçar estratégias de investimentos e a terem resultados lucrativos. E eu quero te trazer essa visão de longo prazo, te ajudar a vivificar suas finanças e enriquecer a sua vida. Emagrecer leva tempo e dedicação, organizar suas finanças, eliminar dívidas, construir um patrimônio também. A visão de longo prazo é essencial quando falamos de dinheiro e investimentos. Você já parou para pensar o quanto que decisões que você tomou um ano atrás impactaram na sua vida hoje? As escolhas que você fez no passado é que te trouxeram até aqui. E são as escolhas que você faz hoje que te levam aonde você quer chegar no futuro, que determinam o seu futuro. A visão de longo prazo é determinante para o seu sucesso financeiro e pode ser traduzida em quatro passos. O primeiro é, defina onde você quer estar financeiramente daqui 5, 10, 20, 30 anos. Vamos imaginar que você quer ter a sua independência financeira daqui a 30 anos. Segundo, imagine que você quer ter uma renda de R$ 3.300 por mês dos seus investimentos. E que para isso você precisa juntar R$ 1 milhão. Terceiro, quanto que você precisa investir por mês para alcançar esse investimento? Considerando um investimento líquido que renda 0,5% ao mês, você precisa juntar R$ 1 milhão por mês. E quarto, defina como que você vai fazer para aumentar sua renda e diminuir seus gastos para conseguir investir esse dinheiro todo mês. Quando você tem os objetivos de forma clara, fica mais fácil de abrir mão do consumo desnecessário para construir algo maior e prioritário para você. É preciso vencer a tentação de comprar tudo o que você deseja e que muitas vezes depois até nem usa. Perceber que o imediatismo prejudica sua vida no médio e no longo prazo. Colocando novos hábitos em sua vida, fica mais fácil ter a disciplina para cuidar bem do seu dinheiro. Afinal de contas, sua renda é para você viver bem no hoje e também no futuro. Encontre o equilíbrio entre viver o presente e os planos de longo prazo, porque é esse equilíbrio que te leva a uma vida mais saudável, mais feliz, mais bem sucedida e rica. Porque o projeto verão começa no inverno e o projeto riqueza começa agora. Agora, continue me acompanhando por aqui e se inscreva no meu canal do YouTube Viviane Ferreira Oficial, pois eu irei trazer todas as informações que você precisa para atingir os seus objetivos. Te vejo por aqui!